Fala aí galerinha apaixonada desse mundão cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Romaro IP3 galera Essa criptomoeda que pode trazer grandes valorizações na sua carteira Será que ela vai conseguir acompanhar toda essa alta do mundo cripto? A capitalização do mercado é 1.1 trilhão de dólares, 89 bilhões de valorização nas últimas 24 horas Ela é posição 194 no ranking, tem 119 milhões de valor de mercado e ela tem 9.6 milhões de volume nas últimas 24 horas O valor dela é de 2.12 dólares, teve uma alta de 3.04% nas últimas 24 horas É uma criptomoeda a se ficar de olho para o futuro, pessoal, isso mesmo E se você já chegou até aqui, já aproveita, já deixa o seu like e inscreva-se no canal Pessoal, a IP3 aqui está caindo, tá? Desde o seu topo histórico Que foi aqui, nos 9.76 dólares, ela veio caindo, 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 caindo E agora ela parou Se você traçar um fibo de toda essa queda, meus amigos Nós temos aí alvo de fibo nos 3.18 dólares Nos 4.36 dólares E nos 5.39 dólares Qual alvo vocês acham que eu acredito que ela pode chegar? Pessoal, mais provável que ela pelo menos teste os 23 de fibo Antes de acontecer qualquer outra coisa no mercado Por quê? Nesse momento, ela deixa uma resistência bem aqui Tá? Ela deixa uma resistência nos 3.26 dólares Que foi onde o fundo, ela abriu aqui na Binance Depois ela deixou um fundo Depois ela deixou um topo Deixou um topo menor Depois ela caiu Perdeu esse fundo E agora ela deixa um suporte também Aqui na região do 1 dólar Cravado aqui, 1 dólar e 3 centavos Então a gente tem essa região de suporte Nós temos uma região de resistência travada E onde é que ela se encontra no semanal? No meio do caminho E aí os indicadores estão como? Como ela é uma moeda mais nova Os indicadores ainda não estão bem definidos Eles não aparecem bem no semanal Porém, no diário A coisa muda de figura, meus amigos Isso mesmo A coisa dá aquela mudada de figura Vamos dar uma olhada no gráfico Para vocês entenderem o que eu estou falando Vejam que coincidência aqui Média de 200 Se encontra perto do 23 de Fibo Perto daquela resistência que eu falei com vocês Então, essa região aqui Perto dos 3 dólares E 20 centavos 3 dólares e 10 Até os 3 dólares mesmo Vai ser uma região muito vendedora Uma região de muita briga Uma região que pode empurrar o preço para baixo Assim que chegar aqui Para fazer um pullback Para depois uma nova tentativa Mais de toda via Aqui vira uma região vendedora Mas ela pode chegar a testar Esses 3 dólares e 23 centavos Sim, é viável Eu acredito Se você analisar os indicadores A curto prazo Você vê que a criptomoeda está subindo Mas o estocástico está caindo O MACD Se você analisar também Ele ia cruzando para baixo Voltou para cruzar para cima Porém, esse topo mais baixo Que o topo anterior me incomoda Espero que ele continue subindo Se você analisar A receita também estava caindo Voltou a subir no dia de hoje Então, se você analisar Todo esse contexto de mercado Tudo o que está acontecendo com a IP3 Se ela começar a trabalhar Acima dos 2 dólares e 24 A gente vai ter alta Um possível teste Vamos tirar esse fibonacci de trás E vamos traçar um fibonacci Desse pivôzinho que se formou Para a gente poder balizar o preço Aqui dentro do gráfico Aqui temos um fundo bem definido Um topo bem definidinho E aqui você tem O fibonacci O alvo de 100% desse micro pivô Acima da média móvel De 8 períodos Acima da média móvel De 20 Cruzamento da média 8 Com a média de 100 períodos Com a média de 20 Com a média de 100 períodos Pode levar até um 2.61 de fibo Que é essa região aqui Pessoal Essa região aqui dos 3 dólares Vai ser uma briga muito forte Eu espero vocês lá A criptomoeda a curto prazo É tendência de alta Essa foi minha análise Se você gostou Aproveita Deixe seu like Inscreva-se no canal E compartilhe esse vídeo E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Fui galerinha Aquele abraço pra vocês